Edição José do Rio Preto. Uma mulher foi presa depois de roubar uma mala com quase 10 quilos de cabelo. O produto foi avaliado em cerca de 100 mil reais. O Vitor Garcês conversa comigo agora e traz as informações ao vivo. Você sabia, Vitor, que cabelo é tão caro assim? Ainda bem que você tem bastante, hein, Vitor? Conserva aí teu cabelo, né? Porque o negócio é valioso. Eu já tive que gastar um pouco aí pra poder fazer uma reposição aqui. Com o tempo vai passando, né? A questão aí da calvície começa a dar aquela apertada, o cabelo vai desaparecendo. Você tem que investir, não tem outra alternativa. Ou então, né, você tem que ficar carecão aí, reluzente também. E não é feio também, é bacana, né? É legal também, cada um com a sua personalidade e com o seu estilo, que é o mais importante. E aí, Vitor, sabia que cabelo custava tanto assim? Boa tarde. Olha só, Fabiana, eu sabia que cabelo tinha um alto valor, né? Mas eu nunca tinha visto alguém roubando cabelo. É o caso dessa mulher aí que foi presa tentando... Após roubar, então, quase 10 quilos de cabelo humano avaliados em 100 mil reais aqui em São José do Rio Preto. Boa tarde pra você, ótima tarde pra quem acompanha a gente. Esse crime aconteceu hoje em um salão de beleza na região central aqui da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, essa mulher invadiu o salão de beleza com duas imitações de revólveres e uma faca. Em seguida, ela rendeu duas funcionárias e obrigou que essas funcionárias entregassem uma mala contendo aí quase 10 quilos de cabelo humano. Segundo a polícia, essa quantidade de cabelo estava avaliada em quase 100 mil reais. Um produto bastante valioso, né, Fabiano? Ainda segundo, então, informações do boletim de ocorrência, em seguida, após cometer esse crime na região central aqui da cidade, essa mulher fugiu e as funcionárias do salão de beleza acionaram a polícia militar que conseguiu prender a suspeita aí de cometer esse crime. A mulher foi encaminhada pra central de flagrantes aqui de São José do Rio Preto, onde permaneceu presa à disposição da justiça e agora vai responder pelo crime de roubo. Nas fotos que nós recebemos da polícia militar, mostram aí essa grande quantidade de cabelo humano que foi roubada desse salão de beleza, inclusive as armas que foram utilizadas por essa mulher. Ela utilizou, então, dois revólveres de brinquedo, duas imitações aí de arma de fogo e uma faca para conseguir render as duas funcionárias desse salão de beleza. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia aqui da cidade e agora esse caso continua sendo investigado, porque a motivação do crime ainda é desconhecida. Ainda não se sabe se essa mulher queria roubar esse produto para revender na internet ou revender para outras pessoas, porque é um produto valioso, né, segundo a polícia, então, uma carga avaliada em quase 100 mil reais e agora a motivação desse crime registrado aqui na cidade vai ser investigada pela polícia civil. Fabiano. Pois é, uma ocorrência bem incomum, bem diferente. Não me lembro de ter noticiado algo parecido. Olha, alguém invadiu um salão e roubou, furtou cabelo. Eu não sabia. Primeiro que eu não sabia que cabelo custava tão caro assim. Então, quando a mulher coloca aquele aplique, né, para dar aquele volume ou então, né, eles produzem aquelas perucas, né, a gente já entende que tem um valor ali agregado muito alto e essa mulher provavelmente, né, sabia disso e, portanto, invadiu o salão para poder roubar ali esse cabelo e depois, né, vender na internet, como o Vítor falou, né, ou fazer alguma outra coisa. A verdade é que ela sabia que o produto custava bastante e, por isso, invadiu o salão com duas armas de brinquedo, hein. Assusta, né, quem está lá no salão trabalhando sabe que a arma é de brinquedo, por isso, né, eles acabaram ali aceitando as orientações da criminosa, entregaram a bolsa com os cabelos e depois registraram o boletim de ocorrência e, rapidamente, essa mulher acabou sendo presa. Vítor? Exatamente, Fabiano. Que situação complicada que essas duas funcionárias do salão de beleza enfrentaram, né, porque a mulher invadiu o local, elas estavam trabalhando lá no momento, ela invadiu o local com duas armas de brinquedo, uma faca, as funcionárias não reagiram, fizeram certo, né, porque não dá pra você desconfiar se a arma é de brinquedo ou não, elas fizeram certo, não reagiram, entregaram aí essa grande quantidade de cabelo para essa criminosa e, em seguida, assim que essa mulher fugiu lá do estabelecimento comercial, elas acionaram a polícia militar que conseguiu prender essa mulher, a polícia recuperou essa grande quantidade aí de cabelo, porque seria um baita de um prejuízo para o dono, né, desse salão de beleza aí, quase 100 mil reais, o material já foi entregue para a vítima e a mulher está presa, a disposição da justiça vai responder agora por roubo. Mais uma ocorrência inusitada, né, Fabiano, registrada aqui no interior paulista, porque na semana passada a gente mostrou aqui no Brasil Urgente uma outra ocorrência envolvendo furto, lá na cidade de Birigui, quando um homem furtou aí quase 50 bichinhos de pelúcia de uma máquina instalada em um supermercado lá da cidade. E agora esse caso aí de roubo registrado aqui em São José do Rio Preto, envolvendo essa mulher que roubou aí quase 10 quilos de cabelo humano, avaliados então em 100 mil reais, Fabiano. Ladrão é ladrão, ladrão rouba bichinho de pelúcia, cabelo, cueca, chinelo, meia, o que tiver na reta e tiver algum valor para o ladrão, ele vai lá e vai pegar, né, ou ele vai furtar ou então ele vai ameaçar a pessoa ali e levar na base do roubo. Essa daí não custou muito na rua e já acabou sendo presa, agora vai responder então por esse crime diferente, né, inusitado, registrado aqui em São José do Rio Preto essa semana. Valeu, Vitor! Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você, Vitor Garcês. Vitor Garcês.